Se você ainda é fã do Sanjo, se você ainda torce por ele, meu amigo, pula fora desse barco enquanto é tempo, pelo amor de Deus. Ser fã do Sanjo hoje em dia é viver de migalha, é torcer por migalha, é se contentar com migalha. Muitos meses depois... Depois desse capítulo, acabou a competitividade. O Sanjo oficialmente se torna o membro dos chapéus de palha mais poderoso de todos, roubando o segundo lugar que era do Jimber, como a gente sabe. Boa galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Que dia que é hoje? É o dia mais aleatório dessa semana. É o dia em que você comprova que karma realmente existe. Sempre volta. Adorei esse brilho terrível. Como é que vocês estão? Estão bem? Que dia que é hoje? Hoje é dia de mandar pergunta doida aqui e ser respondida porque não tem muito gabarito. Quer mandar tua pergunta? Os links estão aqui na descrição. E aliás, sempre me perguntam por onde eu assisto meus animes. Confere aí por onde eu assisto. Muitos me perguntam onde eu assisto minhas séries favoritas. Hunter x Hunter, One Piece. Bom, eu assisto na Crunchyroll. Tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade quando e onde você quiser. Porque está disponível para diversas plataformas. PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros. E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado. E claro, toda nova temporada de animes. A Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos. E sendo premium, você tem direito ao SimuCast. Que para mim é a melhor coisa possível. Porque está disponível o próximo episódio. Uma hora depois de lançado lá no Japão. Fora que você tem animes dublados. Com qualidade Full HD. Tudo isso na versão premium. Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito. Se assim você quiser. Mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita. Clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço premium completamente de graça. Então, cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll. E é isso. Bora lá tirar essas dúvidas. Duvidosas. Trader Caval. As nuvens flamejantes de Kaido sustentam a ilha de Nigashima nos céus. Com isso em mente, você acha que o Poneglyph Vermelho pode estar em algum lugar dos céus de Wano. Sendo sustentado pelas nuvens do Kaido. E por isso que o Lau não encontrou, pois não estava em terra. E sim nos céus. Fazendo que no momento em que Kaido seja derrotado. O Roll de Poneglyph caia dos céus. Trader Caval. Eu achei muito genial a sua ideia. Não teria pensado nisso nunca. De um Poneglyph estar no céu. Por conta das nuvens flamejantes do Kaido. É uma boa possibilidade, visto que Lau não encontrou. E no castelo do Orochi só tinha uma pedra comum que o Brook localizou. Eu gosto de pensar que talvez esteja no Monte Fuji. Esse Roll de Poneglyph. E vou um pouquinho mais longe que o Monte Fuji. O vulcão que tem ali. É onde é forjado ou feito os Poneglyphs pela família Kouzuki. Inclusive a forja. Os samurais que forjam as espadas. Tudo devem se valer da caloria que tem nesse vulcão. Eu acho que esse vulcão vai ser utilizado para alguma coisa. Tem algo dentro dele sim. E pode ser o Road Poneglyph. Essa possibilidade também é muito legal. Não teria pensado nisso. E seria simplesmente fantástico. Hardest Ever. Como Hisoka no começo da série desintegrou o figurante. Transformando seus braços em pétalas. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Sempre fiquei na dúvida. Já que o Nem não tem nada a ver com isso. Meu amigo. Isto é apenas no anime. Uma forma de censurar. Obviamente no mangá. Se você for olhar essa cena. Vai ver que o personagem grita. E na próxima cena já aparece sim os braços. Muito provavelmente cortou com as cartas. E usou a band gun para puxar para o teto. Ele é um mágico. Ele faz truques. Tá bom? Mas essa coisa das pétalas não tem no mangá. Então muito provavelmente foi por conta da censura. Inclusive em One Piece está rolando bastante isso agora. Ao invés de sangue estão colocando pétalas de cerejeira. Tá bom? Vitor Augustus. Nesses 1028 capítulos de One Piece. O Barba Branca usou algum golpe nomeado. Sim. Ele usou vários. Vou fazer aqui a listinha para vocês se localizarem. O primeiro deles foi o Kaixin. Que significa literalmente maremoto. Que é quando o Barba Branca quebra o ar. E cria ondas de choque no mar ali. Depois temos o Gekishin. Que é o grande terremoto. Que é uma variação do Kaixin. Mas que causa um dano maciço a curta distância. Essa é a grande diferença. Temos o Shingen no Ichigeki. Porque o Barba Branca concentra as vibrações ao redor do seu punho. Uma bolha esférica. E aí ele consegue causar esse terremoto bem concentrado pelo seu punho. Tem também o Kabuto Wari. Que o Barba Branca concentra o terremoto em volta de algo. A exemplo a cabeça de um personagem. Causa danos massivos. Aí tem o golpe com a arma dele. Que é a Naginata Hasetsu. Onde ele concentra os seus terremotos na ponta da Murakomogiri. E claro o Shima Yurashi. Que é o agitador de ilhas. Onde ele praticamente consegue balançar uma ilha inteira. Então tem bastante golpes nomeados. Isso acontece de vocês não verem muito por conta das traduções. Mas sim os golpes tem nomes. E esses são os que existem. Tem outros também nos games. Mas não são canônicos. Por enquanto o que vimos e que eu me lembre. São todos esses daí. Vamos lá. O Fernando perguntou. Com esse possível power up do Sanji. Que o Bruno acreditou desde o começo. Obviamente. Você acha que é possível ele ser mais forte que as calamidades? Segundo o Bruno Bandeira. Ele já é mais forte até. Que o segundo mais forte do Chapéu de Palha. Que é o Jimbe. Sim, com certeza. Tá bom? Só que isso só vai acontecer óbvio. Quando ele derrotar o Queen. O que é quase certo. Ele derrotando o Queen. Ele está mais forte que as calamidades. O Sanji. Ele é muito proeficiente também no Haki de observação. Tá bom galera? O outro ele fez no SBS. O trio monstro. A proeficiência de Haki de cada um deles. O Luffy. Haki do rei. O Zoro. Haki do oramento. E o Sanji. Haki de observação. Eu adoraria. Adoraria. Que ele usasse a visão futura. Inclusive tem aquela cena bastante curiosa. Dele desviando da Jujuba do Katakuri. Que aquilo já é meio que um prenúncio. Tá bom? Guardem bem essa cena. Mas eu tenho certeza que o Sanji vai desbloquear a visão futura. Já recebeu um power up monstro. Eu achei simplesmente incrível. Ficou animal poderosíssimo. Imagina com visão futura. Como é que vai ficar? Beleza? Mas vai superar as calamidades com toda certeza. E ainda falando em Sanji. O Marcos Alves perguntou aqui. Quais as chances das emoções do Sanji irem embora com o despertar do seu poder? Marcos. Eu acho muito difícil. Porque isso mudaria o caráter do Sanji. Que é uma construção de 20 longos anos. Como é que ele lidaria com as mulheres e tudo mais. Aliás. O Sanji agora ele vai machucar mulheres. Já pararam pra pensar nisso? Já pararam pra pensar? Se a Black Maria socasse o Sanji com esse poder agora. Ela iria machucar a sua mão. Como é que vai ficar? Como é que o Sanji vai lidar com isso agora? Qualquer mulher que tentar socar ele vai quebrar a mão. Não é verdade? Mas eu não acho que altera as emoções. Seria um desperdício com toda a história da Sora. Mãe do Sanji. E mudaria muito o caráter do personagem. E a grande ênfase do despertar do Sanji. É realmente ele manter as suas emoções. O seu diferencial. E o Diabo Jumbo aumenta conforme as suas emoções. Quanto mais intensidade ou raiva ele sentir. Maior são as suas chamas. Zorão da Massa. Na minha opinião Don Freaks é o mesmo nível de Meruem pós-bomba? Ou é nível acima? Excelente pergunta. Eu creio que um ser humano comum. Alcançar o nível do Meruem é extremamente difícil. Não impossível. Tô falando do pós-bomba. Pré-bomba. O Gon adulto talvez tenha sido um pico de poder até maior. Qual o problema do Meruem galera? A adaptividade dele. Ele vai ficando mais forte. Ele se adapta. Então ele não tem limites. Tá bom? Mas o pós-bomba eu realmente acho que não tem um humano que possa se equiparar a ele. O único talvez é uma outra formiga quimera. E no caso seria o Kaito. Que é a irmã gêmea do Meruem. Nasceu sem os nutrientes e tudo. E não sabemos ainda quais habilidades vai ter. Se mudou o seu tipo de nen. Se manteve. Eu acho muito difícil. Tá bom? Qualquer ser humano conseguir ter o nível de Meruem pós-bomba. Aquilo ali vai ser o ápice de força de Hunter x Hunter. Francisco Delfino. Por que todos procuram a Opiope em busca da cirurgia perene? Mas ninguém nunca foi atrás da fruta da Bonnie. Já que a dela é tecnicamente muito parecida. E daria a juventude eterna. Não apenas para o usuário. Mas também para quem quisesse. Será que a Bonnie na verdade não é uma usuária de Akuma no Min. Se recebeu a cirurgia perene? Francisco. A Bonnie e a fruta dela é muito interessante. Só que a Opiope no Min. Conhecida como a Fruta Suprema. Tem uma habilidade. Que a Bonnie não vai conseguir replicar nunca. E que o próprio Doflamingo disse que era muito mais interessante. Era por essa habilidade inclusive. Que o Dof queria a fruta. Que é a troca de personalidades. Então você pode mudar de corpo. Ou controlar qualquer tipo de corpo. E isso seria usado para algo. Tesouro Sagrado de Mary Joyce. Que deve ser um corpo. Com toda certeza. Apodrece rápido. Então só pode ser um corpo. Tá bom? Então é por isso que a fruta da Bonnie. Tem esse downgrade em relação a fruta do Lau. Mas a fruta da Bonnie. Não deixa de ser muito, muito forte. E poderosa. Eu não sei como é que o Oda lida. Com essa fruta. Até inclusive por isso que a Bonnie nem aparece tanto. Tem essa coisa do Haki. Não afetar os inimigos e tudo mais. Mas ela poderia ter um exército de imortais. E ficar retrocedendo sempre. A juventude da sua tripulação. Então realmente. É uma fruta muito interessante. Mas lembrando que. Não adiciona os grandes efeitos e poderes. Que o Rune pode fazer. O Táctil, o Countershock. A fruta do Lau é um absurdo completo. A fruta da Bonnie. Só altera a idade. Não adiciona poder. Tá bom? Então tem tudo isso. Quando se leva em conta a Opeoponomia. André Luiz. A Big Mom e o Holy Cake. Diz que se tivesse os gigantes como aliados. Ela já teria destruído o Kaido. Shanks. E até o Barba Branca. Ela coloca o Barba Branca como o mais forte. Mas a fandom sempre coloca a Barba Branca Velho. Como o mais fraco. Só que o mangá sempre diz o contrário. O que você acha? Barba Branca Velho. Era o Yonko mais forte? Ou mais fraco? André. A sua pergunta é muito legal. E muito pertinente. O Barba Branca Velho. Ele era mais fraco? Não necessariamente. O que acontece com o Barba Branca Velho? Ele era o homem mais forte do mundo. Se ele lutasse com qualquer um. Ele provavelmente destruiria. Ganharia. Qual a questão do Barba Branca? A partir do momento que ele tirou o seu suporte vital. Ele começou a enfraquecer. Ele começou a morrer. Entendeu galera? E ele mesmo diz em Marineford. Que ele já não era o homem mais forte do mundo. Só que enquanto ele estava ali sentado. Conversando com o Rockstar. Com o Shanks. Está chegando em Marineford. Ele sim. Ele tinha poder para derrotar qualquer um. Aí depende do tempo da luta. E sabemos que as lutas de monstros. Geralmente duram algumas boas horas. Então o Barba Branca. Muito provavelmente. Acabaria perecendo no final. Mas. Levaria metade do mundo junto. Tá bom? Então sim. Ele era o homem mais forte do mundo. A questão é. Que a sua barra de energia. Caia muito rapidamente. Por conta da sua doença terminal. Luke Mavignier. Quando lançam SBS. Vivre Cards. E outros métodos de informações. De One Piece. De maneira oficial. Ele sempre teve essa dúvida. Não existe uma data específica. Geralmente eles anunciam. Pela internet. Cerca de. 2, 3 meses antes. Do lançamento oficial. Então. As contas oficiais de One Piece. É a melhor maneira de você saber. Pelo Twitter. Pelo Instagram. Eles colocam. Alguns meses antes do lançamento. Seja. A One Piece Magazine. Vivre Cards. Qualquer tipo de data book. Tá bom? Sigam as contas oficiais. Da série de One Piece. Para ficar por dentro. Para esses lançamentos. Essas coisas. Para achar no Brasil. São muito difíceis. Se você acha data books. Os mais antigos. O Green. O Red. O Yellow. O Blue. Mas Vivre Cards. E o One Piece Magazine. Só importando. Tá bom galera? Como é que importa? A eBay. Amazon. Você consegue trazer aqui para o Brasil. Beleza? History. Por que a Moti Moti no Mi. A Kuma no Mi do Katakura. É considerada uma paramécia. E não uma logia. Essa pergunta é legal. Serve muito para os novos fãs. Que talvez não saibam. Mas inicialmente. O próprio Uda catalogou ela. Como uma logia. Acabou gerando uma confusão. E o próprio ator. Teve que fazer ali uma retificação. Ele teve que mudar isso. Por que que ela é uma paramécia? Porque o Moti não é um elemento presente na natureza. E as logias. Somente elementos presentes na natureza. Pântano. Lava. O gelo. E como o Moti não é um elemento na natureza. Mas tem essas características. Que beiram a intangibilidade. Esse controle muito parecido com a logia. O Uda acabou criando uma categoria especial da paramécia. E aí surgiu a paramécia especial. Talvez a única outra que possa existir no mundo de One Piece. É a fruta do cara azul. Que pode ser uma zoa mítica. Mas também pode ser uma paramécia especial da pena. Porque é bem diferente a fruta do cara azul. Ele se divide em vários corvos. Vários. E não somente um. O que é bastante interessante. Tá bom? Mas é isso. É uma categoria especial criada pelo Uda. Ele é muito inteligente. Porque quando ele tem algum tipo de erro na série. Ele cria alguma coisa. Um meme. E do nada. Se vocês não sabem. Sabe o carpinteiro que aparece em One Piece. O carpinteirinho lá que o Frank trabalhou. E que aparece no Misty Blue. São irmãos gêmeos. Tá bom? Mas isso aí surgiu por conta de um erro. Porque no começo do mangá. Quando o bandido da montanha lá. O Riguma. Ele entra no bar lá que o Shanks está bebendo. Ele chuta a porta. E a porta é destruída do bar. Só que no próximo quadro. O Uda acabou errando. E desenhou a porta consertada. E um fã mandou no SBS. Achando esse erro. Ele falou. Não. Não tem erro nenhum. É porque existe um carpinteiro. Que não pode ver uma porta quebrada. Então surgiu. Virou meio que um meme. Apareceu em diversas cenas. Do anime. Esse carpinteiro. E agora surgiu em Uano também. Foi canonizado. Peludo. Por conta de um erro. Essa é uma das coisas. Fantásticas do mundo. De One Piece. Tem alguma coisa errada. Ou ele vai e cria um meme. E fala. Não. É isso. André Luiz. E se o Sengoku não tivesse parado a guerra de Marineford. A Maria venceria o Shanks e seu bando. Lembrando que Kizaru, Aokiji, Garp e Sengoku. Estavam praticamente ilesos. Só a Kanu estava ferida. Mas ainda podia lutar. E ainda tinha alguns Shichibukais. André. É uma pergunta muito interessante. Eu creio. Que a questão do Sengoku parar aqui. Não é nem por respeito. Ou por middle shanks. É realmente porque. É muita baixa. Sabemos assim. Do caráter do Sengoku. É bem parecido com Garp. Então ele parou. Não dá pra saber quem venceria. Tá bom? O Shanks com aquela tripulação minúscula. O que eles fariam? Eles entrariam no caos? Se aliariam aos piratas do Barba Branca. Tinha Barba Negra na equação. Que não queria lutar com o Shanks. Mas poderia se aproveitar da situação. A questão maior da guerra ser parada pelo Sengoku. É pelo tanto de baixas. Não foi a marinha que declarou guerra. Ao Barba Branca. Foi o Barba Branca que declarou guerra. Ele que atacou a marinha. Eles só estavam se defendendo ali realmente. Tá bom? Então assim. Quem venceria essa guerra não teria vencido. Ele teria muitas baixas. E eu acho que a tripulação do Shanks também teria algumas baixas. Não creio que ele e o seu grande trio monstro sairiam ali realmente derrotados. Conseguiriam se retirar. Mas ele perderia alguns membros com toda certeza. Visto aí o tanto de cabeças. O tanto de monstros que tinham na guerra. Beleza? É uma guerra que realmente a marinha ainda sairia vencedora no final de tudo. Porque os piratas não conseguiriam derrotar todos. Teriam que se retirar em algum ponto. E o Shanks. Ele falou isso. Vocês vão ter que lutar com a gente realmente. Para mostrar para o Sengoku. Você quer mais baixas nessa guerra? Então a questão jogada por ele foi essa. Não que estava implicando que ele poderia derrotar todos eles. Sacaram? Então é por isso. Se vocês não pararem a guerra. Vocês vão ter que lutar conosco. E aí vai ter mais baixas. E esse é o grande motivo do Sengoku ter parado a guerra. E não necessariamente porque ele achava que perderia para o Shanks nem nada. Então é isso meus amigos. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Mandem as suas perguntas. Me sigam lá no Instagram. E é isso aí galera. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui. Fui.